Queridos alunos, como nós estudamos no módulo 7 os povos pré-colombianos, os incas e os aztecas, não poderíamos deixar de falar também de um importante povo pré-colombiano que não conste na nossa apostila, mas vai então como um estudo complementar do módulo 7, um material complementar ao módulo 7, que são os povos maias. Então nós temos como os povos pré-colombianos, as grandes sociedades, a grande sociedade organizada em civilização, os três grandes povos pré-colombianos, os incas, os maias e os aztecas. Vamos ponto a ponto. Primeiro vamos em localização geográfica. Como vocês estão vendo aí no nosso mapa, os maias foram nos povos pré-colombianos que habitaram a região da Mesoamérica, isto é, no meio da América, onde atualmente ficam os estados do México, Guatemala, Belize. Outros países também fazem parte da Mesoamérica hoje. Tiveram seu áudio durante o período do ano de 250 ao ano 900. Então a história dos maias se concentra durante esse período, do ano 250 ao ano 900, conhecido como período clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas, com grandes templos, grandes monumentos. Além disso, desenvolveram grandes cidades, como Tikal, Copan, e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática, a astronomia e outras. Após o ano 900, os maias entraram em decadência e suas cidades começaram a esvaziar-se. A civilização maia. Os povos maias constituem um conjunto de diversos povos nativos americanos do sul do México e da América Central. Repetindo, os povos maias constituem um conjunto de diversos povos do sul do México e da América Central. Já o termo maia é abrangente, ao mesmo tempo, uma designação coletiva conveniente, que inclui todos esses povos dessa região, que partiram de alguma forma uma herança cultural e linguística. Então, o povo maia, o termo maia, corresponde a esse conjunto de povos que possuem em comum uma herança cultural e uma herança linguística. Porém, essa designação abarca muitas outras populações, sociedades e grupos éticos diferentes, cada um com suas tradições particulares, cultura e identidade histórica. Apesar de terem algo semelhante na questão cultural e na questão linguística, são povos também que possuem suas diferenciações. Estima-se que no início do século XXI, essa região tinha sido habitada por 6 milhões de maias. E aí nós vimos nessa figura uma das pirâmides da região de Copã. Alguns encontraram-se bastante desintegrados nas culturas modernas dos países em que residem. Outros continuam a seguir um modo de vida mais tradicional e culturalmente distinto, muitas vezes falando uma das línguas maias como primeiro idioma. O que eu quero explicar para vocês? Ainda no século XXI, encontramos alguns desses povos descendentes dos maias. Uns inseridos na cultura local, outros inseridos, mas mantendo a sua linguagem original, o idioma original maia. As maiores populações dos maias contemporâneos, enquanto nos estados mexicanos de Yucatán, Copéje, Quintana Roo e Chiapas, e nos países da América Central, como Belize, Guatemala e nas regiões ocidentais de Honduras e El Salvador. A organização política deles. Os maias se organizavam como cidades-estados. Nós já vimos que são cidades-estados. São cidades independentes entre si, cada sociedade com um governo próprio. Dessa forma, não havia uma centralização política. O que fez que essa civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. Pode estar aí, galera, a justificativa. Por que os maias não aparecem na nossa apostila? Porque os aztecas e os incas formaram um grandioso império. Os maias não. Eles não formaram um império, não formaram uma centralização política. Apesar disso, havia uma zona específica sobre influência da cultura maia. Apesar de não ter um império, eles tinham uma influência em uma zona específica, em uma área específica. As principais cidades-estados maias eram as cidades de Tikal e Calakamun. Também temos outras, como Copan e Tsenyetsá. É interessante. Essa cidade, Tsenyetsá, era o centro religioso maia. Era onde eram feitos os sacrifícios. Era onde os religiosos se reuniam para oferecer aos deuses sacrifícios humanos e aplacar a ira dos deuses. O rei, de cada cidade-estado, tinha o rei. E o rei era conhecido como Ajá. Era a autoridade máxima da cidade. E era enxergado por seus súditos como uma manifestação dos deuses, como em muitas sociedades que nós já vimos. As sociedades teocráticas. Seu poder era transmitido de maneira patrilienar. Ou seja, a linhagem real era paterna. Porém, tudo havia com tudo. Eventualmente, os reis mais poderiam ser mulheres. Mas isso só acontecia se o rei nomeado não tivesse idade suficiente ou a casa estivesse ausente. Lutando em uma guerra, por exemplo. A linhagem é sempre patriarcal. As mulheres assumiam em casos particulares. A sociedade maia era uma sociedade altamente hierarquizada. Assim, existiam diferentes grupos sociais. Em cima, dominando o rei, o imperador, chamado de Eajás. Depois, nós tínhamos o grupo de nobres. Abaixo, o grupo de sacerdotes. Depois, nós tínhamos com uma maior largueza os camponeses. E, por fim, os escravos de guerra. Sua economia era basicamente agrícola, principalmente na produção de milho, feijão e tubérculos. Suas técnicas de irrigação eram muito avançadas. Praticavam o comércio de mercadorias com o povo de vizinhos e no interior do império. Como obras arquitetônicas, ergueram grandiosos templos e palácios, demonstrando assim um avanço arquitetônico. O artesanato se destacou na fiação de tecidos, uso de tintas em tecidos e roupas. Um dos pontos importantes da cultura maia é sua religiosidade. Os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados como forma de manter os deuses satisfeitos e o universo funcionando em harmonia. Os maias acreditavam em diversos deuses. Portanto, sua religião era politeístas. Esses povos acreditavam que seus deuses habitavam um local chamado Tamakosh. Paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos na Mesoamérica. Seria um local à parte onde esses deuses habitavam. Como na Grécia, nós vamos ver, ou no Monte Olimpo. Acreditavam ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico, porque eles eram politeístas. E sobre os rituais? Esses rituais aconteciam com grande violência. As principais formas utilizadas de sacrifício eram a decapitação, cortar a cabeça e a retirada do coração da pessoa enquanto ainda ela estivesse viva. E o sangue escorrendo sobre o templo seria uma forma de aplacar a ira dos deuses. A prática religiosa dos maias também possuía cultos de transe, que aconteciam a partir do consumo de um cigarro narcótico ou de bebidas alucinógenas. Esse tipo de ritual era, porém, esse tipo de ritual era restrito à elite. Só a elite podia ir nesse ritual alucinógeno. Entre seus diversos deuses, nós temos os deuses citados. Itzitaman, que é o deus criador do universo. Shaq, o Alpuk. São vários deuses. Nessas imagens aqui, nós vimos um pouco dos sacrifícios que eles realizavam, os principais deuses, o ritual alucinógeno, alguns deuses, algumas divindades, e o templo e o famoso calendário maia, que dizia que o mundo passaria por uma grande transformação em 2012. Daí vem aquele filme, 2012, que falava da destruição, que o mundo ia acabar. Não que os maias falavam que o mundo ia acabar, mas que o mundo passaria por uma grande transformação em 2012. E como que a sociedade chegou em decadência? A decadência do povo maia começa no ano 900. E nós, historiadores, não sabemos listar ao certo como que acabou os maias. Mas nós supomos algumas características que fez com que os maias desaparecessem. Entre eles, citamos a falta de alimento em virtude do esgotamento da terra, produziu muito, a terra não tinha mais como produzir, então, a falta de alimento, a superpopulação, os desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Esses fatores, então, nós determinamos como se fossem os fatores que contribuíram para a decadência dos maias. E não podemos deixar de citar, é claro, a chegada dos europeus à região no começo do século XVI. Esse processo de decadência maia ainda estava em curso. Beleza, galera? Então, nós completamos, então, essa trilogia dos povos pré-colombianos, incas, maias e aztecas. Esse é um material complementar, que também deve ser estudado. Posteriormente, irá cair em nossa avaliação. E os exercícios estarão lá no plural, que eu vou mandar para vocês, para a realização das tarefas. Beleza? Um abraço, paz e bem. Rápido, né?